E é o seguinte, pra dar uma explorada você vai precisar de arma, então eu vou fazer uma espada pra você, tudo bem? Ah, nós vamos explorar o mundo exterior? Não, não, o mundo interior, a gente vai pra mina. Ah! Aí eu vou fazer agora uma espada pra você e vou deixar ser, tipo, pronta pro combate, tudo bem? Tudo bem. A gente vai procurar minério, principalmente se achar diamante é a melhor coisa, mas a gente pode pegar outras coisas também no caminho. Por que que eu entrei aqui? Onde é que você tá? Ah, lá, vamos nós de novo, ó. Não, não, tô aqui, tô aqui. Eu entrei numas câmaras secretas. Não, não, isso daí é coisa... Essa música, cara, essa música é muito triste, eu já antecipo mil vezes. Eu não tô ouvindo a música, ninguém tá ouvindo a música, eu tiro a música, tá? Essa música só você tá ouvindo. Tá, então tá bom. Tá bom? Então eu vou tirar também, pronto. Tem, tem que ver pra que lado, tem caverna? Que lindo. Cuidado que aqui tem monstro, tá? Ah, eu não tô vendo nada. Aqui tem monstro, ó. Você vai chegar na água e segurar a barra de espaço, aí você consegue subir a água. Segura a barra de espaço. Tudo bem. Aí a gente vai chegar numa parte aqui. E a gente vai tentar encontrar monstros e coisas do tipo. Eu sei que aqui perto... Tem aranha. Tem, tem aranha. É onde a gente tinha feito... Aqui, ó. Aqui. Você subiu a escada? Não, cara, aqui tá tudo destruído. Peraí, peraí. Tem uma emergência aqui. Aqui, droga, droga, droga. Aqui é onde a gente fez uma trap de aranha. Mas alguém já destruiu minha trap dessa galera que eu chamei pra entrar no server. Então, eu tô tomando dano. Calma, peraí, Nilce. Peraí. Eu tirei dano? Não, não foi. É porque a trap de aranha não tá funcionando direito. Tem um creeper e tem um zumbi ali dentro. Vamos matar eles, vamos matar. Pode matar? Não, 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 não. Você não vai matar nada ali, não. O negócio é que se o creeper explodir ali, bal, bal é trap de aranha, tá? A gente não quer que isso aconteça. Aqui tem uma outra coisa de subir. Por que eu não consigo subir, gente? Quê? Eu tô parada. É só pular, Nilce. Onde é que você tá? Tô aqui. Tô tentando pular. Puts, cara. Isso... Aqui, ó. Eu pulo e bato a cabeça no... Ah, Nilce. Não, não é pra você pular, não. Vem reto aqui onde eu tô. Olha pra trás. Nilce, aqui. E vem. Vem pra frente. Me segue. Isso. Tem uma flecha enfiada em você. Tem, eu tô meio flechada. Gente, que dificuldade. É, realmente. Você subiu aonde agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, eu tô aqui, ó. Aqui, vem. Não! Não. Por que você tá subindo aí? Eu tô na sua frente. Ah, porque eu não tinha te visto. Aqui, ó. Olha, gira o mouse em volta que você vê tudo que tá acontecendo, tá? O que você tá quebrando as coisas? Pra eu poder sair daqui. É só andar pro lado que você cai. Tá. Aqui. Pronto, 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 pronto. Pronto. Vem cá. Siga-me. Me segue. Caramba. Vem, sobe aqui. Vem pra cá. O melhor desse jogo é você ficar irritado. Vem pra cá. Tô aqui. Tô aqui. Grudada. Oi. Pronto. Aqui tem água. Pra que fazer tanta escada? Cadê a mobilidade urbana? Aqui não tem jeito. É uma mina. Volta, volta. Pro outro lado. Pro outro lado. Pra quê? Pra cá. Vamos criar uma caverna aqui. Faz uma caverninha. Não, não. Não, você tem que encontrar uma. Dá pra você criar uma caverna. Vamos lá pra cima agora, rapidinho. Cara, eu preciso contar pra vocês uma coisa. Eu tô aqui pensando nos zumbis do jogo. O Leon me levou pra assistir o pior filme da história da humanidade. Não, a gente assistiu Guerra Mundial Z. É o pior filme da história. Não tem um filme pior. Ela não gosta desse tipo. O filme é bom, tá? Só que ela não gosta desse tipo de filme e vai ficar falando mal dele agora. Mas o filme é bom. Eu passei o filme enfiada no ombro do Leon sem ver as imagens. Ela não fica olhando. Ela fica traumatizada quando vê filme assim. Eu não entendo isso. Você tá vindo atrás de mim? Não, né? Eu tô. Tá, onde é que eu tô? Agora tem dois corredores. Tem um corredor. Vem pela escada. Escada, cara. Exato. É o seguinte. A gente vai ver se já tá de dia. Não só não tá de dia quando tá chovendo. Que é uma maravilha. Escada. Aqui tem outra mina pra explorar. Opa. É. Vem pra cá. Tem. Aqui tem outra mina. Tipo... Eu tô num corredor comprido. Não, é o seguinte. Pera aí. Ah, isso daqui vai ser... Sem nome de nada. Ah, não vale fazer isso. Eu tenho que achar os caminhos. Não, não. Vem comigo aqui. É o seguinte. É... A gente vai quebrar isso daqui. E aqui tem mais uma mina pra ser explorada, tá? Quando tá chovendo os bichos também atacam? Quando... Sempre. Só de manhã que as aranhas não atacam. A não ser que ela tenha sido atiçada por você à noite. Aí ela ataca de manhã também. É... O resto ataca sempre. Tá? É o seguinte. Aqui tem uma mina que eu não explorei. Essa daqui foi a mina que o... Eu não lembro de ter explorado, pelo menos. Essa daqui foi a mina que o Phoenix... Você vai ficar andando de um lado pro outro? Não, eu tô tentando descobrir pra onde eu vou. Tô tentando decidir porque essa coisa é muito complicada. Então decide aí que eu vou ficar aqui esperando. Aqui sai pro lado de fora. É, aqui dá pra floresta. Não é aqui que eu quero ir. Tá chovendo e tá escuro. É, tá tudo aqui. Tá uma coisa. É, esse não é um bom lugar pra levar a mulher pra passear. Ah, então a gente desce aqui. Não, não era isso. Aqui, ó. Aqui desce. E se prepara porque os bichos começam a aparecer aqui, tá? Tô preparada. Fica atento, assim, ó. Sempre alerta, escoteira, tá? Vamos lá. O que vai acontecer se eu morrer? Você vai ficar triste? Não, você vai renascer. Cadê você? Eu tô aqui, ó. Eu tô procurando algum lugar pra explorar que não tenha sido explorado ainda. Onde nenhum humano já foi. Cadê? Ai, 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 ai. Te perdi. Tá. Aí a gente faz isso. Oi. Eu já tô até acostumado. Pronto. Aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. Eu tenho mais... Eu tenho mais 11 flechas. Olha, gente. A culpa de não estar tendo vídeo no meu canal é porque eu fico jogando Minecraft com o Leon. É, mentira. Ela acabou de instalar isso. É. Aí o povo vai falar Ah, você fala que você não põe vídeo porque você tá sem tempo. Na verdade, eu tô sem tempo. E olha só o sacrifício que eu tô fazendo de vir aqui jogar Minecraft. Mesmo sem tempo. Eu não tô encontrando bicho nenhum aqui. Essa é a melhor parte. Peraí, eu achei um ferro aqui, ó. Pega o ferro. O que se eu te der uma espadada? Não acontece nada porque não tem hit nesse servo. Eu tirei o hit porque eu jogo com o Monarca. O Monarca fica batendo. Aí eu falei, não tem graça, Monarca. Eu vou tirar o hit e você não vai poder ficar batendo em ninguém. Eu posso pegar ferro? Você pode pegar. Se você enxergar um ferro aí, à vontade. É porque você já pegou tudo. Pegue-o. Aqui, ó. Eu vou parar essa água. E eu não consigo andar. Ó, aqui achei uma mina abandonada, ó. Aqui tem uma mina abandonada. Na água eu ando mais lentamente, é? Anda. Você fica agarrado. Achei uma mina abandonada. Ó, quanto ferro! Temos uma mina abandonada aqui, ó. Minda abandonada é bom, tá? Você encontra coisas na mina abandonada. Por que a picareta que eu uso mesmo pra cavar? Ela não tá dando muito resultado, não. Não, a picareta é pra quebrar pedra. Então. Só que você não fica clicando sem parar. Você clica uma vez e segura. Ah, entendi. Entendeu? Que maravilha. Que bonitinho. Tem que ficar esperto que aqui tem bicho pra caramba. Ou poderia ter. Eu tô sem tocha. Você foi pra que direção? Aí eu achei um carvão. Ó, achei ouro e achei, caramba, e achei também semente de dog pumpkin, de sepranasa porcaria de abóbora. E aqui eu vou pegar esse carvão e vou fazer mais umas tochas. Você foi para o profundo? Como? Você foi para o profundo? Eu o quê? Foi para o profundo da mina? Não, pronto, aí. Você tá do meu lado agora. Estraga pra vocês. Eu tô explorando aqui. Pera aí. Com a Nilce, eu tenho que tomar mais cuidado do que eu tô com a Fred. Ah... Seu ingrato. Ô, bicho que explode. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Ali, ali. Vem, vem que me... Vem de mim. Vai, mata então. Vem de mim, vem de mim, vem de mim. Ele tá vindo em mim, ó. Você tem que bater nele pra ele inocer. Ô, cuidado! Você tá vivo? Eu morri. Aí, viu? Vem de mim, vem de mim. Onde que eu vou ressuscitar? É a primeira vez que eu morro. Dá, vai dar... Você vai ressuscitar aí, calma. É, eu posso dar... Onde que eu... É só apertar respawn? Eu vou te trazer pra cá, calma. Calma. Dou o respawn ou não? Pronto. Eu vou te trazer pra cá. Eu vou te trazer pra cá. Eu vou te trazer pra cá.